Cateretê, cantado pelo baiano pra casa Esco, no Rio de Janeiro. Hoje é dia de censura, vai chegar nosso doutor. Haja pânica em fartura, muita palma, muita flor. E com tanta maquinada, que três filhas vai durar. Ficam moças adescentas, e a soronça vai dançar. E quebra tudo bem quebrado, reivindica o violão. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Quebra tudo bem quebrado, reivindica o violão. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Aguenta firme, e quebra tudo bem quebrado. Reivindica o violão. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Ergue o morso do caixão. Nesses dias que se estança, sinto o corte da janté. Quando trata-se de dança, e com dois olé olé. Vem a dona companheira, faz favor venha dançar. Quebra tudo bem quebrado, reivindica o violão. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Gente, estoura-se com o tendente, e quebra tudo bem quebrado. Reivindica o violão. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Ergue o morso do caixão. Mula, tia, bola e leite, meu deusou coração. És um peixe de satélite, com seu molho de limão. Mula, tia, o pensadelo, talhada de manão. Tome a gente um dor no selo, quando dança com você. Quebra tudo bem quebrado, repetir calvinho ou não. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Quebra tudo bem quebrado, repetir calvinho ou não. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Quebra tudo bem quebrado, repetir calvinho ou não. E o quadinho bem dançado, perde o morso do caixão. Ergue o morso do caixão.